Olá pessoal, estou aqui ainda em Aparecida do Norte, daqui vamos a Campinas para uma caminhada na cidade e ontem tivemos o debate, mas é bom falar um pouco desta cidade que tem uma história de religiosidade encantadora, milhões de pessoas carregando até aqui a sua fé. E nós temos que respeitar a fé das pessoas, as religiosidades, as crenças, todos devemos respeitar. No último final de semana foram mais de 300 mil pessoas que vieram à Aparecida do Norte, fazer suas orações, cumprir suas promessas e pedir graça. Eu imagino que são 13 milhões de almas anualmente que aqui chegam e certamente saem daqui mais aliviadas para enfrentar a dor da vida, o sofrimento de todos os momentos. Eu vejo aqui, portanto, o santuário da fé e da esperança. E nós que perdemos a fé nesse país, quando eu falo nós, porque eu sinto que a maioria, a maioria do povo perdeu a fé nesse país. Então nós precisamos reviver a fé perdida. Quem sabe a partir de Aparecida do Norte nós encontremos mais razões para buscar reviver a fé nas estradas da decepção que tantos brasileiros percorrem nesse momento em razão da frustração coletiva diante dos escândalos de corrupção e da incompetência dos nossos governantes. Ontem, no debate, nós ouvimos mais uma vez as mesmas promessas de sempre. E eu fico constrangido, mas também sou indagado sobre as promessas que tenho para a população brasileira. Faço questão de começar sempre que só tenho coragem de anunciar metas, planos, propostas, porque antes eu proponho um rompimento com o atual sistema. Eu tenho repetido isso e quero que as pessoas assimilem. Isto é convicção pessoal, fruto do conhecimento de uma longa trajetória política, de contestação a esse sistema, de rebeldia, de indignação. Eu imaginei que eu pudesse ser um porta-voz dessa indignação da maioria do povo brasileiro, mas com dignidade, com honradez, com decência. Depois de ter procurado me preparar durante tantos anos na atividade pública e ter passado por experiências, como a do governo do Paraná, uma experiência muito bem sucedida. Hoje, aqui, de Aparecida do Norte, eu volto a dizer, eu tenho que responder as perguntas, dizendo o que vou fazer com a saúde, o que pretendo fazer com a educação, com a segurança de governança pública, como nós vamos gerar empregos no país, como vamos fazer o ajuste fiscal, sanear as finanças públicas que foram destruídas pela incompetência e pela corrupção, como vamos combater a corrupção. Mas eu só respondo, porque antes eu digo, nós vamos substituir esse sistema de governança corrupto e incompetente que inviabiliza honrar qualquer das promessas que estão sendo feitas pelos candidatos. Eles não assumem esse compromisso do rompimento. Eu sei que alguns assumiram o compromisso da manutenção desse sistema. E podem ter certeza, o Brasil não vai a lugar nenhum com esse sistema. O povo brasileiro vai continuar sofrendo, a maioria. E aí eu vejo, como no debate de ontem, o candidato do PT derramando as suas mentiras em relação ao que...